Eu acho, Roberto, que eu vou fazer igual o nosso querido Viralônia. Você é tão irreverente quanto. Eu não sei que tá com um sapatinho altinho, bonitinho. Então, eu sou irreverente, né? Vocês já conhecem essa senhorinha que hoje havia uma falando, você não tem sete quatro, você ainda tem sete três. Mas já tô completando, né? Então, cada vez mais doida. Mas vamos cantar que é melhor, né? Vamos sim. Obrigada a todos vocês, queridos. Lembrando o desafio. Fiz um desafio aqui para o nosso querido. Vamos fazer uma música juntos, logo, logo. Bora, bora. Obrigada. Então, pessoal, com vocês. O trenzinho do Caipira e o Edor Vila Luz. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Música Amém. 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 Vai pela terra, vai pela terra, vai pela terra, vai no ar, cantando pelas serras do luar, com reúne as estrelas, amor, luar, luar. Amém. Amém.